Oi 703, a atividade 2 hoje vai ser dentro da cozinha, não repara a bagunça, tá bom? Lembra que a gente estava falando sobre as bactérias e como elas têm a habilidade de fermentar o leite para produzir iogurte, yakulte, queijo, requeijão, coalhada? Lembra que a gente conversou sobre isso na atividade número 1? Então, que tal a gente fazer uma prática e ao mesmo tempo uma receita para a gente ver como é que funciona a fermentação das bactérias Para isso, a gente vai precisar de dois ingredientes Se você quiser me acompanhar aí da sua casa e fazer junto é só você comprar esses dois ingredientes que você vai conseguir É bem tranquilo, tá bom? Então, a gente vai fazer a prática de hoje e é transformar o leite em iogurte Um litro de leite vai virar um litro de iogurte Então, vem comigo que eu vou te mostrar como é que faz A gente vai precisar de apenas dois ingredientes para a nossa aula prática Um litro de leite integral e um potinho de iogurte natural Com o mínimo de ingrediente possível, assim, sem açúcar, corante, espessante Tenta achar o mais natural possível se você for fazer em casa junto comigo, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? Porque as bactérias, eu quero que as bactérias, elas fermentem esse leite todo Transformem em iogurte E onde é que eu vou achar a bactéria que faz isso? Aqui dentro do próprio iogurte Então, dentro dos iogurtes que a gente compra no mercado, tem bactérias vivas aqui Essas bactérias, as mais famosas são as lactobacilos Essas bactérias, a gente vai colocar o iogurte em contato com esse leite E aí a gente vai deixar um tempo para elas se reproduzirem e fermentar esse leite todo Para transformar ele em um grande iogurte Bom, o que a gente precisa fazer? É muito fácil, a gente precisa só de dois ingredientes E a gente, antes de colocar o iogurte aqui, a gente vai aquecer esse leite Para que a gente vai aquecer esse leite? Por dois motivos O primeiro, tudo ao nosso redor, gente, está cheio de bactéria Essa mesa, o ar, minha mão, esse celular Está tudo cheio de bactéria Então, assim que eu abrir esse leite e colocar ele na panela As bactérias que estão no ambiente vão entrar nele E eu não quero que essas bactérias estraguem meu leite Eu quero que apenas a bactéria que está aqui dentro, que fermente ele Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aquecer ele para matar as bactérias não interessantes A gente vai começar a ferver e a gente desliga Já vai ser suficiente para matar as bactérias E aí, a gente não pode colocar essas bactérias aqui dentro assim que acaba de ferver, né? Senão vai matar elas A gente vai esperar abaixar um pouco a temperatura Ficar morninho E a gente bota as bactérias As bactérias, elas gostam de um ambiente morninho Não super quente, senão elas morrem E também não gelado Morninho Então, vamos fazer isso? Vou colocar esse leite na panela A gente vai ferver para matar as bactérias Aí, espera esfriar E a gente coloca as bactérias interessantes nele Vamos fazer isso? Então, gente, bora lá Botei o leite aqui na panela Liguei o fogo baixo E a gente vai ficar aqui esperando o leite quase ferver Como é que eu vou saber a hora certa de desligar o fogo? É quando o leite começar a surgir aqui na superfície umas espuminhas Nessa hora você vai lá e desliga, tá bom? Quem tiver termômetro em casa Termômetro culinário igual eu tenho Pode usar também É só você ver se ele já está a 90 graus Celsius Agora, no momento, ele está a 27 Temperatura ambiente Aí ele vai começar a se aquecer Quando ele chegar a 90 graus, a gente desliga, tá bom? Pronto, gente Já começou a formar uma espuminha aqui em cima A temperatura está quase 90 graus Já vou desligar E aí, agora, a gente vai precisar esperar esfriar Essa temperatura alta que a gente deixou o leite Foi para matar as bactérias ruins As bactérias que estão no ambiente Que a gente não quer que estraguem o nosso leite Bom, agora que a gente já matou elas A gente pode acrescentar as nossas bactérias boas As que vão fermentar o leite e transformar ele em iogurte Certo? Calma lá, está muito quente ainda Então vamos esperar ele abaixar a temperatura Ficar morninho Por volta de 45 graus Aí sim a gente coloca as nossas bactérias aqui Para a magia acontecer Ah, mas eu não tenho termômetro em casa Como é que eu vou saber se está numa temperatura boa Morninha para as bactérias? A temperatura morninha para as bactérias É uma temperatura boa para você também Então espera um pouquinho E aí, quando você achar que já está morno Pede para o seu responsável Colocar o dedo dentro do leite limpo E aí ele vai tentar aguentar ficar lá dentro Por 10 segundos Se ainda estiver muito quente Ele tirar o dedo porque está muito quente Não está bom ainda para as bactérias Se ele aguentar ficar com o dedo lá dentro 10 segundos É porque a temperatura já está boa E você pode acrescentar as bactérias Ok? Tem gente que também coloca aqui na mão Para medir, para ver se está morninho Então você pode usar a sua estratégia Para ver se está morninho E não quente demais Para matar as nossas bactérias boas Ok? Então aguarda aí o leite ficar morno Que eu já vou dar o próximo passo Da nossa receita Pronto, gente Já está morninho Já deu aqui 45 graus Aí agora é a hora Da gente jogar o nosso iogurte Dentro do leite Então assistente Pode jogar para mim, por favor Tudo, né? Tudo Vocês dão uma mexidinha de leve E agora, gente É só esperar De 8 a 10 horas Para esse leite virar Fermentar todo E virar iogurte Bom A gente tem que guardar esse leite De uma forma que ele não fique frio Se a gente deixar ele aqui Destampado do lado de fora Ele vai esfriar E as bactérias gostam Morninho Lembra? De 45 graus Por aí Então a gente tem que manter a temperatura Como é que a gente faz isso? A gente vai tampar A panela Vocês podem colocar Dentro de um isopor Se vocês estiverem em casa Pode botar em outro recipiente Recipiente de vidro Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar essa panela Envolta de uma toalha Para manter ela quentinha E vou botar aqui dentro Do forno Pré-aquecido Não é para ligar o forno Não, tá gente? É só para deixar A panela aqui dentro Para o calor Se manter ali dentro do leite Tá bom? Então eu vou deixar aqui Por volta de 8 A 12 horas E aí depois eu vou tirar Para a gente ver se deu certo Beleza? E aí gente Chegou a hora Depois de horas esperando Vamos ver o que aconteceu Tchan, 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 tchan Olha só Minha gente Olha a espessura Disso aqui Olha como é que ficou o leite Hum, deixa eu experimentar Vou pegar uma colherzona Hum Só falta estar geladinho Agora a gente bota na geladeira E amanhã vai ser meu café da manhã Hum, chegou a hora do meu café da manhã Gente Eu gosto de misturar o iogurte Com outras coisas Porque esse iogurte Ele tá natural Ele não tem açúcar Ele é azedo Quem já comeu iogurte natural Sem açúcar, sem nada Sabe que ele tem esse gosto Meio ácido Meio azedinho Sabe por quê? Porque as bactérias Nesse processo de transformar O leite em iogurte Elas transformam A lactose Que é o açúcar do leite Em ácido lático E aí esse ácido lático Faz com que o iogurte Fique azedinho Então vou mostrar aqui Algumas sugestões Para vocês misturarem Com o seu iogurte Eu gosto de comer o iogurte Com aveia Mel E frutas Mas você pode botar também Açúcar Chia Castanha Geleia E um truquezinho aqui Especial Para quem gosta Daqueles iogurtes de morango É você colocar Gelatina de morango nele E aí ele vai ficar rosinha E com esse sabor Artificial, né? Mais que um saborzinho de morango Ok? Gente, então Quem fez aí na casa de vocês Desfrute Porque eu vou comer muito iogurte hoje Beijo Eu vou comer muito iogurte hoje E aí 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 eu vou comer muito iogurte hoje